E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfirio, professor de filosofia. E hoje nós vamos falar sobre a epistemologia ou a teoria do conhecimento, que é um ramo da filosofia que vai tentar entender como que o ser humano pode conhecer, como que ele pode obter conhecimento no mundo. Isso vai ser fortemente usado depois também pela psicologia e pela pedagogia para tentar entender essa relação do ser humano como aquele que apreende e que entende as coisas. Antes de passar para o nosso vídeo, deixe aqui o seu like no nosso vídeo-aula, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho para receber notificações. Pessoal, a epistemologia vai lidar basicamente com a questão do conhecimento. Por isso que ela também é chamada de teoria do conhecimento. E a gente percebe a epistemologia em dois grandes movimentos históricos. Primeiro, tentando entender como é possível o conhecimento correto. E um outro segundo momento, tentando simplesmente entender como é possível o conhecimento. Como que o ser humano conhece as coisas? Por que ele conhece o mundo? Por que ele é o único, inclusive, que tem essa capacidade de aprender dados do mundo e passar isso para os outros? Como que o ser humano consegue estabelecer isso através de uma linguagem? Esses são os elementos principais, centrais, para se entender a teoria do conhecimento. A partir de determinado momento, a epistemologia vai tentar fazer também estabelecer uma crítica do conhecimento científico ou das ciências. E fazer esse acompanhamento da ciência. Como que o conhecimento científico é válido? Das ciências da natureza mesmo, ou das ciências formais, como a lógica e a matemática. A epistemologia está tentando ali, então, traçar um método. É a teoria do conhecimento também essa responsável por falar, olha, o conhecimento científico, a ciência, para ela ser válida, ela deve seguir passos. Ela deve seguir uma metodologia específica, porque senão esse conhecimento não vai se efetivar como um conhecimento verdadeiro, necessariamente verdadeiro. Então, para se chegar numa teoria científica, por exemplo, o cientista teve que passar por etapas de um método de pensamento. Essas etapas foram fundamentadas ali em algum grau pelos epistemólogos, pelos filósofos da teoria do conhecimento. E outra noção importante que vai surgir aqui também é a diferenciação do saber como e do saber ou saber o quê. Porque como a gente está falando aqui de epistemologia, desse conhecimento, a gente não está falando necessariamente de um saber técnico, que seria o saber como. A gente está falando de um saber de aprender de pegar informações do mundo e saber gravar, entender, repetir essas informações, utilizar essas informações em determinados contextos. O primeiro tipo de saber é técnico, saber como. Você sabe como andar de bicicleta. Um cirurgião cardíaco sabe como operar o coração. Aqui a gente está falando, então, de um saber que não é esse técnico. É o saber a ciência, entender o mundo através da ciência, entender o mundo através da racionalidade e da filosofia. Se a gente for traçar uma linha histórica da epistemologia desde a antiguidade, vai aparecer ali primeiramente Platão com a sua alegoria ou o mito da caverna, falando que o conhecimento só é um conhecimento válido se não for um conhecimento que você obtém com os sentidos do seu corpo. Porque isso, para Platão, é um conhecimento enganador. Para ele, o único conhecimento válido é aquele racional que você obtém através de processos do pensamento. Aristóteles já vai moderar um pouco mais esse assunto e vai dizer não, nós temos diferentes níveis de conhecimento, alguns ligados a um conhecimento mais abstrato, racional, outros ligados a esse conhecimento empírico, esse conhecimento prático, esse conhecimento do sentido sensorial. E há um conjunto aqui. Para chegar naqueles graus mais elevados do conhecimento, você tem que passar por esses mais baixos, segundo Aristóteles. Então, ele está contrapondo a ideia platônica. Na modernidade, nós vimos surgir o racionalismo, representado aqui primeiramente por René Descartes e depois por Leibniz. Para esses autores, o conhecimento, ele só pode ser, eles estão buscando elementos lá em Platão, para defender que o conhecimento é puramente das estruturas racionais. Lá na antiguidade, os teóricos, os filósofos, eles estavam tentando entender como é possível o conhecimento verdadeiro. Tanto Aristóteles quanto Platão, como que o ser humano vai obter o conhecimento verdadeiro. Agora, na modernidade, eles já estão tentando entender como é possível o conhecimento. Por que o ser humano tem o conhecimento, detém o conhecimento, o que faz com que o ser humano seja capaz de entender o mundo. Os racionalistas vão apresentar essa tese de um conhecimento que seja somente aquele das estruturas lógico-racionais do pensamento. Já os empiristas, como por exemplo David Hume, John Locke, eles já vão entender que o conhecimento é possível através da experiência prática, através dos sentidos do nosso corpo, da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. É somente essa experimentação do mundo que nos permite conhecer o mundo. Continuando em nossa linha histórica, Immanuel Kant, filósofo alemão, ele vai fundar o criticismo, que vai estabelecer uma visão crítica a partir desses dois elementos do empirismo e do racionalismo, vai fazer maiores apostas no racionalismo, mas vai entender que existe uma parcela de verdade ali em cada uma das teorias. Por quê? Porque o movimento, esse movimento do conhecimento, ele vai começar ali através das chamadas intuições, o que Kant chamou de intuições, que são justamente essa ideia, as ideias que o ser humano tem, provocadas pelo sentido do corpo, pelos sentidos do corpo. Já no século XX, nós temos duas figuras muito importantes para a epistemologia, principalmente ligadas à questão científica e ao método. São eles o filósofo Karl Popper e o filósofo Thomas Kuhn. Pessoal, o Karl Popper, ele vai trazer primeiramente uma noção aqui de entendimento da ciência a partir das teorias. Ele vai falar que a teoria, ela seria aquele momento em que o cientista consegue, depois de passar por todo o método, todo aquele processo, consegue chegar numa formulação que ela decodifique matematicamente, porque o conhecimento científico para ele é essa decodificação matemática do mundo. Então, a teoria consegue abarcar ali vários elementos do mundo. O Thomas Kuhn, dentro da sua teoria filosófica, da sua teoria epistemológica, ele já vai falar que há uma noção de paradigma, que é aquilo que, em um determinado momento, em um determinado contexto científico, consegue denominar ali, colocar um certo conhecimento. Acontece que essa noção de paradigma, ela pode ser substituída, segundo Thomas Kuhn. Então, um paradigma do conhecimento agora, que faz sentido agora, pode ser substituído por outro no futuro, a partir do momento em que o conhecimento científico consegue chegar a outro paradigma. Segundo ele, inclusive, em um momento pré-científico, o paradigma era um. Depois da ciência, depois que a ciência passa a resolver os problemas, o paradigma se torna outro. A ciência evolui, o paradigma já é outro. Se a gente for pegar como exemplo, a física newtoniana estava envolta em um paradigma que foi ultrapassado, não ultrapassado no sentido de colocar Newton como errado, mas que buscou outros elementos e alcançou outros horizontes com Albert Einstein, por exemplo. Então, o paradigma é esse contexto da ciência dentro de um determinado momento. Um outro nome que aparece também nessa epistemologia contemporânea, voltada para as ciências, é o Paul Feyerabend. Só que o Feyerabend está indo na contramão de todos os outros pensadores. Enquanto todo mundo aqui está falando da importância de um método científico, o Feyerabend está falando justamente que o conhecimento deve ser livre. Mesmo o conhecimento científico deve ser livre. Alguns críticos falam, inclusive, que ele está fundando ali, postulando um anarquismo científico, do sentido anarquismo no sentido de quebrar qualquer estrutura de leis e de regras dentro da ciência. Os críticos do seu pensamento vão falar que isso é completamente utópico, que é impossível chegar a um conhecimento válido, mas dentro das ciências humanas tem também quem elogie essa forma de pensar por quem enxerga nela uma possibilidade criativa muito maior. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Se tiver qualquer dúvida também, acessem os links que estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho